Olá Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem. A gente tá aí a menos de 12 horas da nova temporada do jogo. E a Epic Games lançou uma nota oficial anunciando o horário da nova temporada 4 do capítulo 2. E eles informam, o capítulo 2, temporada 4, versão 14.0, chega amanhã, 27 de agosto, quinta-feira, e o período de natividade, ou seja, quando os servidores ficam offline, vai ser às 3 horas da manhã no Brasil, pelo horário de Brasília. E eles também informam que com uma nova temporada, o tamanho do patch vai ser um pouco maior do que o normal. Então, todos comigo aqui, 3 da manhã, pra acompanhar as novidades da nova temporada. E já deixa aquele like aqui no vídeo, porque eu vou começar pelo principal que possivelmente todos vocês querem saber. A skin Magnata Amargo, ou no caso, a maçã podre do Fortnite. Essa skin já foi inserida nos arquivos do jogo pra quem joga nos dispositivos móveis, e a skin dentro do jogo vai ter exatamente essa aparência aqui. Além disso também, todos os jogadores que participaram do campeonato Free Fortnite nesse último final de semana, vão receber as suas skins no final de semana ou até o início da próxima semana. Possivelmente já amanhã, com a atualização da nova temporada, todos os jogadores já devem estar recebendo essa skin. Mas de qualquer forma então, se você jogou, conseguiu a sua pontuação e não recebeu a skin, não se preocupa, a Epic Games vai te enviar. E além disso também, eles avisam que todos os jogadores que receberam algum tipo de mensagem de desqualificação, vão receber a skin normalmente, mesmo quem utilizou várias contas em um único aparelho pra poder participar do campeonato. E uma novidade também, até que bastante interessante, todos vocês ou boa parte devem se lembrar de uma briga há muito tempo que aconteceu entre o Clan Phase e o Tfue. Eles entraram na justiça, um tava processando o outro, foi uma briga realmente muito feia, envolveu várias pessoas no meio. E agora, eles lançaram uma nota informando que o Clan Phase e o Turner, no caso o próprio Tfue, já fizeram as pazes, tá tudo certo, e cada um removeu os processos que tinham um contra o outro. Ou seja, a paz tá feita aí entre os dois, e talvez a gente veja até mesmo eles participando novamente de algum tipo de campeonato ou competição. E agora pras novidades. No último vídeo eu comentei com vocês que a Epic Games tinha lançado uma atualização através do iPhone, podendo significar pra gente uma boa notícia. Mas, na verdade, não é uma boa notícia. A Epic Games lançou uma nova nota, informando que a Apple tá bloqueando não somente as novas atualizações, mas também novas instalações, não só pra iPhone, mas pra Mac. Ou seja, os computadores da Apple também não vão mais rodar o jogo. Quer dizer, rodar o jogo vai, mas ele não vai mais poder ser baixado e instalado. E além disso também, a Apple vai bloquear não só as atualizações e instalações do jogo, mas também eles vão encerrar qualquer possibilidade de desenvolvimento do Fortnite, no caso da Epic Games, pra Apple. Ou seja, Fortnite, digamos assim, tá banido da Apple definitivamente. Pelo menos a menos que a Epic Games acabe aí vencendo algum tipo de processo de um dos que eles colocaram contra a Apple. Afinal, eles dizem o seguinte. A Epic está batalhando para dar um fim às restrições anticoncorrenciais da Apple no mercado de dispositivos móveis. Os documentos estão disponíveis para serem apresentados em 13 de agosto, 17 de agosto e 23 de agosto. Então esses daí são os documentos que já foram apresentados, e pela frente a gente vai ter mais processos e mais novidades sobre os processos por aí. E eles finalizam essa nota, além das perguntas frequentes, dizendo que a Apple bloqueou o Fortnite no App Store, impedindo que todos os usuários do iPhone não pudessem mais instalar ou baixar a atualização da nova temporada. E assim eles informam então, com muita tristeza, que no dia 27 de agosto amanhã, quem joga no iPhone ou no Mac não vai poder participar da nova temporada do jogo. Mas em compensação, vocês que estão aí dependendo de um iPhone ou de algum dispositivo da Apple, podem sempre utilizar a Playstation, Xbox, Nintendo Switch, PC, ou até mesmo também algum celular Android de um parente ou amigo. E nessa mesma nota do blog, eles também respondem diversas perguntas mais frequentes, como por exemplo, quem joga no iPhone vai perder a sua conta, vai perder os E-Bucks e coisas do gênero. Se você quiser conferir tudo, o link pra essa nota tá aqui embaixo na descrição. E a Epic Games também anunciou mudanças no modo competitivo. Todos vocês devem ter acompanhado pelo menos uma notícia, de que o modo competitivo dessa última Fortnite Champions Series estava repleta de hackers e trapaceiros. Foi relatado aí, através mesmo de lives dos próprios jogadores que eles estavam utilizando hacks e que eles não tomaram nenhum tipo de penalidade. Justamente por isso, a Epic Games anuncia a seguinte nota. Atualização na integridade do Fortnite competitivo. Recentemente, notamos um aumento no fluxo de conversas na comunidade sobre trapaças e jogadores problemáticos no ecossistema do Fortnite competitivo. Queremos abordar algumas dessas questões, a começar por reafirmar nossos objetivos. Nosso objetivo é manter o nível mais alto de integridade competitiva possível ao operar em uma escala gigante. Realizar torneios abertos juntos em um jogo gratuito é um desafio enorme e que estamos sempre trabalhando para melhorar. Para garantir uma experiência positiva para os jogadores, precisamos identificar esses jogadores problemáticos e agir rapidamente. E então eles citam o acontecido aí no Fortnite Champions Series. Recentemente, descobrimos um erro nos nossos sistemas internos que resultou em um atraso nas detecções e ações automáticas. Independentemente do erro, trapaceadores serão identificados pelo nosso anti-cheat e serão banidos automaticamente. Corrigimos esse erro e todas as ações automáticas voltam a funcionar com o mínimo de tempo de reação. Além disso, todas as contas identificadas trapaceando durante a Fortnite Champions Series dessa temporada foram desclassificadas e penalizadas de acordo. Ou seja, com isso eles informam que todos que trapacearam no Fortnite Champions Series já foram penalizados de acordo. E é lógico, se foi o vencedor da Fortnite Champions Series que trapaceou, ele não vai estar recebendo o prêmio em dinheiro e possivelmente ainda vai levar a um processo da Epic Games, afinal eles processam jogadores que trapaceiam principalmente em competitivos. E além disso também, essa vem a parte legal. Eles criaram um formulário de suspeita de jogador, em que jogadores podem denunciar qualquer tipo de atividade suspeita e fornecer evidências necessárias para que a Epic Games possa investigar outros jogadores. Por exemplo, surgiu um novo glitch aí no jogo e foi descoberto por alguns jogadores que estão abusando para ganhar uma vitória, principalmente no modo arena. Se você fizer a denúncia através desse formulário, a Epic Games vai diretamente ver a gameplay desse jogador e possivelmente ele vai ser penalizado. Então isso significa que o abuso de glitches, além, é claro, de hacks que nunca foram permitidos, vão ser mais vigiados nessas temporadas que vêm pela frente. E a Epic Games também informa que mesmo que eles não respondam diretamente a todas essas denúncias, eles estão acompanhando de perto e levam elas muito a sério. Bom, essa foi uma boa resposta que a Epic Games deu, mesmo porque eu praticamente não teria participado da Fortnite Champions Series se eu participasse normalmente do modo competitivo, depois de ter visto hackers transmitindo as suas gameplays até mesmo na Twitch e configurando os hacks ali em uma partida ao vivo. Afinal, realmente foi uma grande mancada aí, principalmente com quem jogou sem hack, acabou perdendo por conta de hackers e assim nem teve a chance de receber um dinheiro que com certeza faria muita diferença na vida. Então o mínimo que a Epic Games poderia fazer também é dividir o valor que esses hackers teriam ganho, supondo que eles chegaram até uma classificação em que eles receberiam dinheiro e darem aí pra todos que foram desclassificados e que não utilizaram hacks. Afinal, ninguém tem culpa se alguém utiliza um hack no modo competitivo, porque a Epic Games permitiu, né? Bom, deixa o seu comentário e a sua opinião dizendo pra mim o que você acha disso tudo. E um detalhe também a respeito da próxima temporada, a Epic Games testou nessa tarde a versão do patch 14.20, no caso, a segunda atualização massiva da temporada 4. E ainda que, nessa temporada 3, já há algumas semanas, a Epic Games estava testando já até a atualização da versão 7, se não me engano. Ou seja, a temporada toda está praticamente garantida por várias semanas aí pela frente. Lembrando que, essa temporada provavelmente não vai ter nenhum tipo de evento prorrogação e ela nem seria também prorrogada ou estendida. Isso porque a Epic Games tem um contrato estrito com a Marvel, no qual a Epic Games se obriga a cumprir exatamente cada um dos prazos determinados. Então a gente já tem uma data de início da temporada e, possivelmente, o final dela depois das 10 semanas de desafios do passe de batalha. O que coincidiria exatamente com a data 29 de outubro. Numa quinta-feira, a última quinta-feira do mês de outubro, dois dias antes do evento de Halloween. Ou seja, a gente possivelmente vai ter também o tema de Halloween, chegando junto com a temporada 5 do jogo e não com a 4, como poderia ter acontecido. Essas são todas as informações que a gente tem até agora a respeito do lançamento da nova temporada, atualizações e o que a gente sabe pela frente também são as skins do passe de batalha que eu comentei com vocês no vídeo de hoje cedo com o último teaser que a Epic Games liberou. E se você ainda não conferiu, o link pra esse vídeo tá aqui em cima da tela. Outro detalhe também, talvez seja um pouco spoiler pra alguns, então se você não curte spoiler, não assiste o vídeo a partir de agora. Segundo um vazamento de uma fonte bem confiável, que já acertou vários vazamentos a respeito de temporadas até mesmo do capítulo 1, nessa próxima temporada a gente vai ter que coletar algumas coisas ao redor do mapa. Pelo que parece, páginas da revista em quadrinho que a gente vai poder estar lendo no lobby do passe de batalha. Ainda não tá confirmado, mas talvez então a gente vai precisar no decorrer dessa temporada toda coletar itens ao redor da ilha pra que os heróis da Marvel se relembrem do motivo deles terem chegado até ali e como eles podem combater o próprio Galactus. Afinal, como foi mostrado aqui nesse último teaser liberado hoje, pelo que parece, todos esses heróis que chegaram na ilha hoje acabaram perdendo as suas memórias. Eles não sabem por que eles estão ali. Bom, essas foram as últimas novidades e informações, então deixa muito seu like aqui embaixo porque esse é o último vídeo da temporada 3 do capítulo 2 e a gente se vê agora na temporada 4. Não esquece também de se inscrever no canal e clicar no sininho pra ativar todas as notificações porque amanhã, assim que a temporada nova for iniciada, aqui vocês já vão saber todas as novidades, vazamentos, trailer da nova temporada e também os novos itens, além de mudanças no mapa. Então eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por ter assistido e até a próxima!